Música Paciente basic, todo o número transportado no barrilho de HALO Tratamento Saúde O paciente atoxiderecine, beijunta médica, recomenda todo o tratamento de HALO Tratamento Paciente atoxiderecine, beijunta médica, recomenda todo o tratamento de HALO Tratamento Saúde O paciente atoxiderecine, beijunta médica, recomenda todo o tratamento de HALO Tratamento Saúde O paciente atoxiderecine, beijunta médica, recomenda todo o tratamento de HALO Tratamento Saúde O paciente atoxiderecine, beijunta médica, recomenda todo o tratamento de HALO Tratamento Saúde Santina de Jesus, Thomas Suarez, GMN